Me diz uma coisa, você já tomou alguns porra assim que... Nossa! Assim que tu falou assim, porra, agora eu vou embora, agora eu vou embora... Dá aquela... Começa a chorar... Já fiz uma novela também que eu fiquei tão tensa, tão tensa, tão tensa que todo dia que chegava em casa, abria uma garrafa de vinho pra poder relaxar. Falei, gente, vou virar uma alcoóloga pra ficar nessa novela, porque... Mas por quê? Conta pra gente. Porque eu tinha um diretor tenso, você parava aqui, né? Eu mandava você parar aqui, aí eu que entendo tudo, que é fogo, né? Porque eu dirijo, então eu sabe... Eu tô dentro de um set de gravação, tô sabendo onde é que estão todas as câmeras, eu trabalho com a minha visão periférica aí, então o cara me mandou ficar ali, eu vi que a luz não tá aqui, eu vou e falo assim, né? Já vai pra luz. Perto da luzinha aqui, eu perto da luzinha lá, ainda puxo a colega, entendeu? Já puxei muito, dona Aracir, já puxei muito, Arlete Salles, já vou puxando as pessoas pra dentro da câmera, eu ver como é que tá... Por que que você está aí? Não, por causa da... Eu mandei você ficar ali, você tem que ficar ali. Aí para tudo, chega o numerador, vai botar a luz certa, porque ele queria que eu ficasse aqui e não aqui, entendeu? Tem muita gente que trabalha com uma necessidade de poder. Precisa dizer que ele é que manda. Então, a coisa mais chata que eu acho que tem dessa profissão de ator é essa questão de você ter que lidar com o poder e te ligar com o ego das pessoas, que eu não tenho a menor paciência, sabe? Quando você chega na cadeira, você tá te maquiando, aí você tá maquiando com a maquiadora, que é a maquiadora da fulana de tal, que ela só maquia com a fulana de tal, mas você tá maquiando com ela porque a pessoa te adora. Você diverte, gosta de você, tá te maquiando. Aí você chega... Você está maquiando ela, mas ela é minha maquiadora. Ai, o que você vai até fazer? Eu não tenho nenhum problema, eu levanto e falo, pode maquiar. Não tem problema. Mas que coisa escrita, é uma coisa... Mas tem, mas é uma fogueira da vaidade ali, né? Eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum problema.